Bom dia, queria agradecer ao pessoal do E-Commerce Brasil, agradecer a todos vocês, senhores, e a duas ou três senhoras que estão aqui, o que eu acho uma vergonha total e absoluta que esse mercado ainda é dominado por homens, é porque as mulheres ainda não perceberam que se tem homem tocando esse negócio é porque ele deve ser muito, muito fácil. Meu nome é Luli Radfarrer, eu sou professor de comunicação digital na Escola de Comunicações e Artes da USP e me pediram para falar um pouco sobre para onde a gente está indo, o que que a gente vê e como que a gente vai e o que que isso interessa e como o cenário muda para vocês que trabalham em comércio eletrônico. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês, eu acho que é um ponto muito importante, é um ponto que a gente esquece sempre que a gente fala em tecnologia, é que uma curva exponencial, ela parece no seu início com uma horizontal. Você olha para uma exponencial e se você olhar uma exponencial para trás, parece que nada mudou, parece que a mudança foi tão pequena que ela é praticamente imperceptível. quando você olha a mesma exponencial para sempre, para frente, você vai perceber que tudo sempre foi assim e ela parece uma vertical. E você está exatamente naquele maldito ponto de inflexão que é impossível prever para onde você vai. Um outro dos problemas que a gente tem, como a gente está dentro de uma curva exponencial, é que prever o futuro é muito mais complicado do que projetar o passado. Se você pensar como era o mundo há dez anos atrás, a distância que você saltou nesses últimos dez anos é equivalente a uma distância que você vai saltar nos próximos três ou dois. Dez anos para trás, parece que não é muita coisa, mas dez anos para trás não tinha YouTube. E o YouTube sozinho ocupa mais banda hoje do que toda a internet na época do bug do milênio. Dez anos atrás, estavam surgindo as primeiras redes sociais. Redes sociais que hoje colocam praticamente todos vocês aqui. Dez anos atrás, a gente ainda estava se recuperando de um estouro à bolha em que as pessoas precisavam ser convencidas que a internet não era uma moda. E-commerce não era um negócio levado a sério por praticamente ninguém, porque ele dava muito, 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 muito prejuízo. Então, quando a gente projeta o mundo para dez anos na frente, a gente vai sentir que a mudança é muito maior do que a mudança que passaram nesses dez últimos anos. Se a gente projeta o ano para daqui a três ou quatro anos, você vai perceber o seguinte, que algumas coisas começam a se tornar realidades, coisas que a gente nem imaginou que seriam possíveis. Quando você fala nas coisas que estão na moda hoje, como o Google Glass, na verdade você está falando em computação vestível. E a computação vestível muda uma série de coisas do ponto de vista do comércio e uma série de coisas do ponto de vista da análise. Então, eu quero começar mais ou menos mostrando para vocês o que está mudando e por que a gente precisa entender isso. No ambiente de inovação, normalmente as pessoas promovem, estimulam, falam que para você, vocês devem dar um salto à frente, dar um passo à frente. Eu ouso propor aqui nesse meu tempinho exatamente o contrário. Eu não quero que vocês deem um salto à frente, eu quero que vocês deem um passo para atrás. Por quê? Porque quando você está na beira do precipício, dar um salto, um passo à frente pode não ser uma boa prática. Já quando você dá um passo para trás, o que acontece? A sua perspectiva aumenta. E a hora que você dá um passo para trás e entende onde você veio parar, por que as coisas vieram parar aqui, você consegue entender a direção das coisas. Se você é teletransportado para um cruzamento e vê um carro perto de você, você toma um susto, porque você não sabe em que direção ele está indo. Se eu consigo dar um passo para trás, eu consigo entender a direção em que as coisas se movem e com isso consigo projetar coisas. Ano passado foi um enorme ano tecnológico. Foi um ano tecnológico tão fantástico que um monte de gente acha que não aconteceu nada. Bom, a gente enfiou um robô em Marte. Isso parece que é uma bobagem, só que Marte é muito, muito, muito mais longe do que a Lua e muito mais inóspito. A gente descobriu o Boston de Higgs, que ajuda a resolver um monte de coisas e ajuda a entender um monte de coisas. Coisas que nós não faremos a menor ideia nos próximos anos. Para você ter uma ideia, hoje em dia, qualquer computadorzinho sem vergonha, de um GPS num celular a um PCzinho em qualquer canto, a um tablet, usa para, desde os seus chips até os seus esquemas de transmissão, usa divisões da teoria da mecânica quântica, que foi descoberta em 1932. A ciência, ela está completamente desconectada da tecnologia no momento em que a ciência é descoberta. E a tecnologia, basicamente, ela é a arte de descobrir como usar as descobertas da ciência. Outra coisa que a gente descobriu foi um possível fim das cadeiras de rodas. Já existem robôs exoesqueletos, e a gente pensa em exoesqueletos, você pensa em ficção científica ou em militar. Na verdade, existem exoesqueletos que colocam pessoas que não teriam condições de andar pilotando máquinas com uma mistura de inteligência artificial, sim, a máquina não é um robô que anda sozinha, é uma máquina que reconhece o ambiente e se reinterpreta de acordo com o ambiente. Uma mistura de comando com impulsos cerebrais, sim, é claro, porque se a China inventou uma televisão que muda de canal de acordo com a onda cerebral do cara, se agora está na moda um walkman, um fone de ouvido que toca a música de acordo com a onda cerebral do cara, que são, honestamente, duas grandes inutilidades, se eu puder fazer uma máquina que anda de acordo com o que o indivíduo pensa, pode ser extremamente prático. E lembre-se sempre, uma coisa que vocês vão ver bastante, é que aquilo que hoje você acha que é medicina assistida, aquilo que hoje você acha que é uma medicina corretiva, que a gente pensa em resolver pessoas com deficiências, resolver casos terminais, resolver doenças incuráveis, você deveria ver nelas zeitgeist. Boa parte das coisas que hoje estão acontecendo nas fronteiras da medicina são coisas que chegarão ao público comum em muito pouco tempo. Ainda falando do passado, se você voltasse 15 anos atrás, você não imaginaria que se você tivesse miopia, você podia entrar numa salinha, pegar uma fila de duas ou três pessoas à sua frente, conversar com a médica, pingar um colírio no olho, enfiar a cara numa máquina e sair de lá enxergando. E quanto você paga nisso? Nada, porque está no convênio. Surgiu assim. Surgiu assim de um monte de pequenas descobertas que juntas se tornaram assim. Hoje em dia, quando as pessoas falam em operação de silicone, quando elas falam de botox, quando elas falam, elas tratam essas operações muito parecidas como se elas fossem operações cosméticas ou grandes despesas. Botar silicone hoje em dia é mais ou menos o mesmo investimento que trocar de carro. E virou uma commodity parecida. Outras commodities virão. Do mesmo jeito a gente tem impressão 3D em plástico reciclado e um monte de coisas. Mas tudo isso foram as grandes coisas de 2012. Vamos ver as pequenas coisas de 2013. A China vai ultrapassar os Estados Unidos em pesquisa. Isso é assustador. E a gente vê pela quantidade de chineses em universidades de lá. E se você pensar que a universidade hoje ainda não é um ambiente criativo, um ambiente diferente, ele é um ambiente facilmente reproduzível. É um ambiente facilmente acomodável. E se você tem um ambiente de grande disciplina, como países orientais, você só precisa de quantidade para gerar qualidade. E ali você tem muita quantidade. A China já é há muito tempo o país que mais fala inglês no mundo. E a China está gerando uma quantidade gigantesca de doutores. Sem contar que aquela história de brain drain, de cérebros, de doutores e pós-doutores fugindo do país, está acontecendo agora nos Estados Unidos. Que simplesmente não está conseguindo manter os seus doutores em casa. Outro ponto importante é que mobile ultrapassa desktop. Eu lembro claramente, vocês devem lembrar, aquele momento que você tinha um Blackberry na mão e você falava assim, haha, estou esvaziando a minha caixa postal aqui direto do café. E quando o cara me contou isso todo feliz, eu falei assim, até a hora que todo mundo tiver uma caixa postal no café e você nunca mais na sua vida esvaziará a sua caixa postal. É o sonho decisivo você acreditar que você irá esvaziar a sua caixa postal. Ela sempre se preencherá. E a melhor coisa que alguém pode fazer com a sua caixa postal é hackeá-la. Porque simplesmente você dá um delete all e vê as plantinhas crescendo novamente. É muito mais fácil tirar trevo de um jardim do que acabar com a sua caixa postal. Outra coisa importante é a internet das coisas. A internet das coisas, ela é o primeiro passo para aquilo que a gente verá, não neste ano, mas nos próximos anos, em inteligência distribuída. Quando se fala em inteligência artificial, tem sempre o Zé Mané que acha que é um cérebro eletrônico que dominará o mundo. O que vai acontecer provavelmente nos próximos anos é que o rei Kurzweil vai morrer e aí a singularidade vira uma igreja, porque ela já tem todos os ambientes de igreja. Quando a gente fala de inteligência artificial distribuída, o que a gente fala na verdade são roupas inteligentes, são paredes inteligentes, são carros inteligentes e são coisas inteligentes distribuídas por aí. Por quê? Porque é mais barato fazê-las inteligentes. Pense um relógio hoje. Se você tem a opção de construir um relógio, você pode construir um relógio mecânico, como os relógios suíços, e ele custa uma fortuna e ele é dificílimo de fazer. Ou você pode fazer um relógio eletrônico, como são os relógios chineses, e ele é muito mais barato e muito mais fácil de fazer. Da mesma forma, a gente terá coisas que são conectadas e inteligentes, porque é mais barato fazê-las. E aí, o seu sapato vai se adaptar ao formato do seu pé. O seu prato vai se adaptar ao formato e à temperatura da sua comida. E esse tipo de inteligência em todos os lugares vai mudar muita coisa. No caso de vocês, a sua geladeira vai comprar automaticamente. Então, nunca mais a geladeira esvazia, porque simplesmente ela viu que a coisa acabou, ela recompra. Os seus produtos vão se recomprar. Como é que funciona o comércio assim? Outra coisa importante é o analítico estratégico. O analítico finalmente está deixando de ser coisas de engenheiros, matemáticos e físicos e está passando a ser coisa de administradores. O que é sensacional, porque finalmente as pessoas estão percebendo que eu posso medir e se eu posso medir, eu posso mudar. Aquela velha história, se você quer perder peso, qual é a primeira coisa que você deve fazer? É aquilo que nenhum gordo quer fazer, que é se pesar. A hora que você se pesa, você começa a perder peso. Enquanto você não se pesar, você não vai perder peso. Quando alguém fala assim, olha, perdi peso. Quanto você pesava? Não sei. Quanto você perdeu? Não sei. Mas eu sei que eu perdi. Como você sabe que eu perdi? Não sei, eu me sinto leve. É porque você tomou tamarine, meu irmão. Marcas com personalidade, falarei disso mais tarde. Projetos lucrativos também, aplicativos para tudo. Também, mas dá para dar uma pista. Aplicativo para tudo, aplicativo em tudo. Se você acha que o aplicativo está chegando a um patamar, é de novo, porque você está muito perto e, portanto, não está enxergando com a distância necessária. O aplicativo está chegando no patamar no celular. Eu tenho, sim, na minha máquina, 1.200 aplicativos, sendo que estão ativos no meu celular, 480. Isso é ridículo? Claro que é. Quantos que eu uso? Sei lá, três. Mas eles estão lá. Vai saber, né? Do mesmo jeito que, sei lá, quem não entende estatística, paga o imposto jogando na loteria. Quem não entende de usabilidade, paga o imposto lotando a sua máquina de aplicativos e comprando o tablet com a maior capacidade de HD possível, como se ele fosse ler. Nós vamos ter aplicativos em carros, nós vamos ter aplicativos em geladeira, vamos ter aplicativo em tudo quanto é coisa. Boa parte deles será completamente inútil. Óculos, falarei deles. Experimentalismo é uma coisa muito legal. E esse monte de outras coisas aqui, que vocês já leram, porque é aquela história, né? Vocês são sem graças, não deixam falar. Eu também não vou colocar animado, porque é muito chato. Então, eu vou falar um pouquinho dessas coisas que estão aqui e porque essas coisas ajudam você a entender como o mundo está mudando. Claro que coisas do tipo PS4, Xbox 720, não vou nem entrar em detalhe, mas você já deve estar por dentro que videogames são a segunda maior indústria de inovação digital no mundo, perdendo apenas para pornografia. Então, moças, se por acaso você encontra o HD do seu marido lotado daqueles filmes que ele não deveria estar lá, é porque ele está fazendo pesquisa. A mesma coisa o games. A mesma coisa o games. Se ele está no mata-mata às três e meia da manhã, é porque ele está, na verdade, tornando o cérebro dele mais plástico. Uma coisa que se fala em neurociência, da plasticidade do neurônio. Ele está lá no mata-mata, aumentando a plasticidade dos seus neurônios com relação ao mercado do e-commerce, ou qualquer outra bobagem que ele diga, que é mentira. Então, vamos lá. Primeira coisa. China vai ter 195 milhões de habitantes com diploma de ensino superior até 2020. Então, a gente já sabe que a China é o maior país do mundo lindo. Agora, a China com diploma de ensino superior vai ser um dos dez maiores países do mundo. Então, não estamos falando da China chinês, aquela ideia que você tem de chinês. Se você for ver, de volta para o futuro dois, o Doc Brown reclama de um aparelho que ele não funciona, porque aquela porcaria de aparelho é japonesa. E uma tecnologia japonesa deve ser, naturalmente, um vagabundo, porque nos anos 60 era. O que se chama, no Oriente, e a China tem uma palavra para isso, chamada Guangxi, é, desculpe, Shanzai, Shanzai, Guangxi é conexão. A palavra chamada Shanzai, parecida com Xangai, mas não tem nada a ver, Shanzai é a inovação através da cópia. Então, eles não gastam em pesquisa e desenvolvimento, eles gastam em reaplicação. E eles não consideram isso cópia. Se você copiou, fez um copião modificativo, eles não consideram isso cópia. Bom, se você pensar como você aprende a ler, como você aprende a escrever, como você aprende a dançar, como você aprende a conversar em público, você aprende dessa forma, e ninguém diz que você está copiando quando você aprende, sei lá, a dançar tango, imitando um dançarino de tango. De qualquer maneira, é uma forma diferente de pensar, e esses caras serão 195 milhões. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós teremos muita pesquisa feita na China. A pesquisa na China tem uma violenta base pragmática, significa que ela tende a ser aplicada muito, muito rápido. Do mesmo jeito que a gente sabe que Lenovo comprou a IBM, então os bichinhos estão começando a ficar grandes, é bem possível que Lenovo compre, não sei, talvez a BlackBerry. E aí, de novo, você volta a olhar para a BlackBerry. Agora, que BlackBerry não é mais canadense, que é o acre do mundo, e sim chinesa, que é o cérebro do mundo. Curioso, curioso, curioso. Bom, no Canadá você tem aquela cidade chamada Vancouver, que é chamada de Hongcouver, desde que, com a ocupação de Hong Kong pela China, todo mundo que tinha algum dinheiro, algum cérebro em Hong Kong, fugiu para Vancouver, porque era mais perto, era só pular a poça d'água. Teremos muitas coisas na China? Teremos. Teremos essa relação que a gente tem, veja, a relação com a China sempre foi bastante pragmática, e nunca foi baseada no fio do bigode, talvez porque os chineses não têm o hábito de usar bigode. Então, teremos uma relação mais pragmática com a China? Teremos. Essa relação talvez seja uma relação diferente, provavelmente será. Enquanto que o Brasil continua produzindo matéria-prima, a China está evoluindo cada vez mais nos produtos. Quase todos os produtos que vocês conhecem são made in China. A única coisa que vai acontecer é que agora você vai ter dois ou três tipos de produtos diferentes. Outra coisa importante, acontecem burradas de países inteligentíssimos, tipo Estados Unidos, que têm manufaturas como a Lockheed Martin, fazendo superjatos deles, usando parafuso chinês. O que é absolutamente genial, que é mais ou menos como, sei lá, você alimentar o atleta usando soja de outro país. O outro país fala, não te entregam mais soja, você não alimenta mais o atleta. Outro ponto importante é o mobile ultrapassar o desktop. Isso é uma das coisas mais decepcionantes que eu vi no ano passado, no começo desse ano, quando teve a CES, Consumer Electronics Show, mostraram todos os futuros, o futuro celular, celular de tudo quanto é jeito. A Apple, que coitada, está completamente perdida, falou até de um relógio, fone, no tipo Dick Tracy. Mas o telefone que causou o maior sucesso foi esse aí. Basicamente, ele chama o Sony Xperia Z Waterproof. Que basicamente, sim, ele devia chamar Privada Proof. Ou seja, a grande inovação em 2012, feita em telefonia celular, foi um telefone à prova de privadas. Você podia colocar velcro no seu bolso, toda vez que você curvava para baixo, não caía na água. Mas agora não, agora você pode, você tem um telefone à prova de água. Por quê? Ah, não, porque o Steve Jobs morreu. Não parem de se largar a mão de ser crente. Isso é coisa de crente, acreditar que, sei lá, o Steve Jobs faz alguma coisa. Por que que não muda? Porque toda evolução tende a patamarizar. Se você for ver, porque automóvel cresceu até um certo ponto, patamarizou, geladeira cresceu até um certo ponto, patamarizou. Ou seja, estabelece um patamar até o momento em que surge uma tecnologia disruptiva e essa tecnologia faz dar o salto. A mesma Apple do iPhone ficou um tempão patamarizada em Macintosh, porque não dava mais para mudar, não dava para avançar daquilo que tinha avançado. Então, em telefonia celular, muda-se pouca coisa, mas eles tendem a se tornar, na verdade, mais onipresentes. Se você quer entender telefonia celular, você tem que olhar para a classe C, você tem que olhar para a classe D, porque é ali que está se smartphone-izando. E quando você pega um indivíduo que está preso três horas no ônibus de ida, três horas no ônibus de volta para o seu trabalho, e ele tem um telefone celular, o que ele faz nesse telefone celular? Joga Tetris e ouve Michel Teló. Por quê? Bom, com perdão do termo técnico, por falta de coisa melhor para fazer. Então, assim, como ele não tem merda nenhuma para fazer, ele fica fazendo merda no celular. E aí, por isso que você vê tanta coisa sensacional no Facebook. Agora, por que algum de vocês gênios não coloca uma escola de inglês dentro do telefone celular, para que esse cara que passa três horas no ônibus aprenda inglês, sendo que ele vai precisar de inglês para daqui a alguns anos usar nos grandes eventos, nos grandes eventos internacionais que o Brasil vai enfrentar, eu juro que não faço a menor ideia do porquê. Mas, vamos mudar. Internet das coisas. Internet das coisas, ela é hardware com molho de software. Simples. Pronto. Se quer entender o que é, você pega software ali assim, como se fosse uma garrafa de ketchup, e faz... E pronto, você tem internet. Hardware com molho de software. O que é hardware com molho de software? É hardware com molho de software. O que é um iPhone? Um iPhone é uma caixinha sem vergonha, um telefone sem vergonha, que tem um processador lá dentro. Ponto. O que faz do iPhone uma grande máquina? Software. Por que o Google, o Android, demorou um tempão para emplacar? Porque a plataforma que ele fez para o desenvolvimento de software era tosca. Ele começou com uma ideia muito aberta, quer dizer, teve muita pirataria, o mercado de aplicativos não era bem resolvido, não era bem regulado, fez um monte de bobagem ali no software. E, por causa disso, o Android demorou para emplacar, agora que está emplacando, está emplacando furiosamente. O que é uma TV esperta? Uma TV com software. O que é um carro esperto? É um carro com software. Software, todo mundo entende. Coisas físicas, todo mundo entende. A hora que eu coloco coisa física com software, você consegue imaginar vários tipos de aplicativo. Se, por exemplo, o meu sapato tem um software, ele chama Nike Plus iPod. Que, basicamente, é um tênis com buraco. Imagina o cara da Nike falar assim, olha, agora vamos produzir tênis com buraco bem no meio do peito do pé do cara? Tipo, para quê? Para a gente enfiar um broche eletrônico lá dentro? E deu certo. O que a Nike Plus, se você for ver, há 10 anos é um tênis com buraco. Então, quando eu pego o hardware e misturo nele um molho de software, muda absolutamente tudo. E esse software está ficando cada vez mais barato. A partir do instante que você pode colocar numa garrafa de suco de laranja um software, essa garrafa de suco de laranja, ela pode medir quantas calorias foram consumidas por quem, a que horas. A hora que você coloca dentro de um sapato um software, esse software consegue medir onde esse indivíduo andou e consegue integrar essa informação com a informação do GPS, etc. E consegue dizer para ele qual é o caminho que ele vai enfrentar que tenha menos buraco. Ou, imagina, uma moça de manhã, mulheres de manhã tem um ritual muito interessante, eu vejo a minha, acho sempre fantástico, existe um momento de reboot do cérebro. É aquele momento que a mulher levanta, já acordou, já apertou o despertador, o soneca 18 vezes, e tal, aquela cena normal. Aí ela levanta e ela senta na frente do armário com as portas abertas. E você percebe que na cabeça dela está rolando a tela preta do Windows, aquela tela preta com um monte de texto com ela. Aí começa a aparecer uma janelinha. Não adianta falar com ela, ela nesse momento é completamente autista, sabe, surdo, mudo, ela está ali. E você percebe que ela está dando reboot no firmware porque ela está tentando escolher que roupa ela pode usar. Ora, se você sabe aonde a pessoa anda, se você sabe o caminho que ela faz normalmente, se você sabe que ela usa sandalinha e se você sabe que dá para chover, a sandalinha pode ficar vermelha na hora que ela abrir o armário e pronto, ela simplesmente pega a primeira coisa que tiver verde. E a hora que ela pegou uma coisa que tiver verde, essa coisa verde anuncia que ela foi pega, todas as outras coisas ficam vermelhas porque assim ela nunca mais, e principalmente o marido nunca mais, vai combinar marrom com preto. Essa cabeça azul, essa calça preta não combina aí. Para o homem azul e preto é a mesma cor, ela só não entendeu ainda. Ou melhor ainda, aquelas coisas tipo creme, pérola, marfim, off-white, olha quanto neurônio eu gasto nisso. Simplesmente se eu puder terceirizar creme, pérola, bege, marfim, off-white, branco fosco, bege, e colocar tudo aquilo num universo e o homem fala assim, bege, off-white. E poderia ser interessante. Então o que é a internet das coisas? A internet das coisas não é uma geladeira que eu vou checar o Gmail, pelo amor de Deus, e não é uma geladeira que eu vou ver vídeos de gatos no YouTube nela. Mas é uma geladeira que se conecta com as etiquetas eletrônicas, os tags RFIDs, que são chips baratíssimos que ficam nos aparelhos, e é uma geladeira que é, interpreta o que é colocado lá dentro, a que horas é colocado lá dentro, interpreta o consumo de energia de acordo com o que foi colocado lá dentro, de acordo com o momento que a porta foi aberta, interpreta e se conecta com o sistema de logística, e simplesmente está sempre as ordens. A hora que o cara fala quero perder 3 quilos, a geladeira dele vai dizer então não tá, mano, é bom você comprar um frigo bar, porque eu não vou te deixar engordar mais. Brown cow você não enfia aqui dentro. A sua geladeira não fecha se você enfiar uma garrafinha de brown cow aqui dentro. Milkshake do McDonald's, forget about it. Então veja, o que acontece? A ideia da geladeira eletrônica está cada vez mais próxima, ela está cada vez mais perto, e a gente tem que entender como se adaptar para esse tipo de ecossistema. pior ainda é o smartphone emocional. Tem um protótipo da Samsung que detecta as emoções do seu usuário com previsão de precisão de 65%. Velocidade da digitação, o pessoal está agitando rápido ou devagar, o cara está errando e voltando, tremir, a temperatura, suor, etc. Ele detecta com precisão de 65% qual é o estado de espírito da pessoa. Agora, para as quatro mulheres que estão nesse auditório aqui, a pergunta é assim, qual homem detecta com precisão de 65% o que você sente? Nem o seu amigo gay. O seu amigo gay detecta com precisão de 30%, o homem a precisão é 0.0003%. E uma das cenas mais comuns é a mulher com aquela cara de necrotério. Está tudo bem? Tudo. O que você tem, meu amor? Nada. Não é só meu celular me entende. Você vai entender que a gente vai caminhar para uma biogenética simplesmente porque as pessoas só quererão se relacionar com celulares. porque afinal, só ele me entende. Ação contextual. Ação contextual é equipamento e software se ajustando conforme isso. Conforme o uso, humor, tendência, hábito, ou seja, inteligência em tudo quanto é canto, faz com que as coisas fiquem cada vez mais contextualizadas. Sabe aquela velha história que a gente fala que você não deve de maneira alguma entrar no supermercado com fome ou fazer compra na dafite às duas e meia da manhã porque você vai fazer besteira, porque você está carente de algum tipo de emoção? Agora, esse tipo de emoção começa a ser explorado em tudo quanto é canto. de novo, você não é um indivíduo que vai desenvolver essa pesquisa, mas você é um indivíduo que pode ser um dos primeiros a fazer o fruto dos resultados dessa pesquisa. Outra coisa importante, carro inteligente, ele não guia, mas já ajuda um bocado. Quando a gente pega, por exemplo, Prius e esses outros, são carros que eles entendem. Quer dizer, o que eu acho absolutamente banal e ao mesmo tempo brilhante é você pensar que um carro é um bólido que se está a 50 km por hora, ele gera energia cinética. Essa energia cinética pode carregar uma porcaria de um alternador e esse alternador pode ajudar a gastar menos energia. Essa ideia é tão idiota que ela foi pensada pelo Tesla em 1930 e foi aplicada agora pelo Prius como uma grande invenção em 2008. O que acontece? Um carro agora ainda está entrando no século XX, ele está mais ou menos em 1942, assim. O carro do futuro, ele vai tirar aquilo que é a pior parte do carro do futuro, que é a porcaria do motorista. O problema nunca foi o carro, o problema é o burrinho, que fica entre a cadeira e o volante. A hora que você tira, a gente já fez isso com a marcha, a gente já tirou, veja, carro tem marcha, o que tem marcha é cavalo que trota, galopa e tal, agora esse carro tem marcha ainda e tem lá o carinha que ele está jogando Angry Birds, respondendo SMS, ouvindo rádio, olhando para o GPS e trocando de marcha. Você quer que esse cara não atropele? Bom, deixa eu não falar do que aconteceu com o pobre do ciclista. Então, veja, o que é o carro do futuro? O carro do futuro elimina o motorista. E ao eliminar o motorista, você percebe o seguinte, você entra no carro e é um prazer, porque você entra no carro, o carro já te conhece, deixa tudo assentado para você, coloca um painel enorme naquilo que é o seu para-brisas e fica passando vídeo de gatos enquanto você está aqui a caminho do trabalho. Ou se você for um pouco menos inútil, aí provavelmente será mulher, você vai aprender alguma coisa, talvez alemão, húngaro ou código, mas ainda vai demorar. Então, assim, fala-se muito em carros, por quê? Porque os Estados Unidos estão em momentos de recuperação da economia e Estados Unidos são um país de carro e televisão. Quando a gente pensa nos Estados Unidos, os dois grandes produtos americanos são carro e TV. Não se deixem entusiasmar pela hype do carro. Carro é um jeito de Detroit voltar a funcionar, eles estão tentando ver se Detroit pega no tranco, mas carro automático não pega no tranco, então tem todo esse problema. Uma coisa que talvez comece a se tornar mais realidade é 3D. 3D em celular. E 3D cada vez mais popular. 3D é uma coisa que se fala há muito tempo, lembre-se quanto tempo se falou em HDTV. Falou-se em HDTV durante quase 10 anos, quando finalmente HDTV virou uma coisa uau, e depois virou uma coisa banal. Banal a ponto que a gente não lembra. Se alguém fala assim, olha, sua TV, você só sabe como a TV era tosca quando você bate uma epidemia saudosista e você resolve baixar um vídeo de 1980 no YouTube e você fala, nossa, que qualidade de merda. Cara, você passava vida olhando aquilo. Se você acha que seus vídeos são de baixa qualidade porque você baixa vídeo do YouTube, compra uma TV de tubo e passa ali, você vai ver que uma televisão vai ficar lindos. O que deve estourar como 3D? Copa. Copa deve ser o grande evento. Copa é o evento que inaugurou a televisão, Copa é o evento que inaugurou a televisão a cores, Copa é o evento que inaugurou a TV estéreo 5 para 1. Copa sempre foi o grande evento para a tecnologia e acredita-se que pela soma das coisas a Copa deve ser o evento de 3D. Então, 3D promove muita coisa, 3D promove no ponto de vista de vocês várias coisas, entre elas, por exemplo, a absorção e o contato com o aparelho muito mais físico. Vocês viram dois anos atrás quando o e-commerce começou a migrar para vídeo. E-commerce era uma coisa só de foto, de repente o e-commerce começou a ter vídeo, muita gente olhou e falou, ah, frescona. E quem colocou o vídeo ganhou uma fortuna. Está indo para 3D. E de novo, um monte de gente vai achar frescura e vai aparecer aquele cara que vem de Marte porque você não faz ideia de onde ele veio e abancanhou o mercado porque fez e-commerce em 3D. Outra coisa que vai acontecer e está acontecendo ao longo desse ano é a verticalização do mobile. Hardware e software estão se juntando em uma coisa só. Lembre-se, Google é uma empresa de hardware, ela tem a Motorola. Samsung é uma empresa de software, por quê? Porque ela tem um monte de sistemas de transmissão. Então, o que vai acontecer? Você vai ter a Apple TV, ela é mais um passo da Apple na direção do hardware. Samsung OS vai ser simplesmente parar de usar o sistema da Google e passar a usar o sistema da própria Samsung. Moto Google, com certeza. E a Microsoft já falou quando ela lançou o Surface que ela também está caminhando para a hardware. Então, a hora que eu junto Microsoft com Nokia ou Microsoft com HTC, eu consigo fazer um aparelho físico. então, antigamente, a gente trabalhava com duas plataformas, com uma plataforma, PC, e, sei lá, uma coisa de hipster chamada Macintosh. Agora, a gente trabalha com algumas plataformas, a gente trabalha com iOS e Android. Daqui a pouco, a gente vai trabalhar com algumas plataformas. Uma delas é Kindle. E Kindle, o careca aqui mostra muito bem, o Jeff Bezos mostra claramente que uma das ideias mais brilhantes, tão brilhante quanto o celular à prova d'água, é o tablet de 7 polegadas. Por que cabe na porcaria da mão? Por que você não tem cauda, indivíduo? O nego trata o consumidor feito macaco, mas assim, ele pode ser macaco, mas a cauda dele está presa dentro da calça jeans. Então, ele não pode ficar com as duas mãos na porcaria do tablet, como que alguém vai guiar? Agora, é claro, ele pode ler agora o serionado do Satri enquanto ele guia no trânsito. Outra coisa importante são os híbridos. E a gente está vendo isso, nunca se vendeu tanto notebook numa época de tablet. Tablet surgiu, vai acabar o notebook. É, todo mundo comprou o MacBook Air, que ele tem mais ou menos o mesmo peso de um iPad e ele é um notebook. Então, agora você começa a ter essa coisa, que não é nem computador, nem tablet, é um pouquinho de cada coisa. O que ele dá para você? Ele dá para você um outro ponto de venda. Ele dá para você um outro cenário. Ele dá um cenário que é mais rico, mais móvel que o computador e ao mesmo tempo mais flexível do que o tablet. Ele te dá uma experiência muito mais integrada. Outra coisa que se fala muito é o LED, que é o tal do LED orgânico que permite um LCD dobrável. LCD dobrável é uma grande ideia. LCD dobrável é uma grande ideia porque, bom, antes da Apple lançar o iPhone, o seu celular abria e faz plup. Lembra que o celular eles faziam um plup? Hoje em dia quase nenhum celular abre. Celular abre por causa de Star Trek. O comunicador do Star Trek fazia plup. Os caras da Motorola acharam lindo e resolveram fazer um celular que plup. Porque nunca teve motivo para o celular fazer plup. Feito uma ostra. E os celulares eles eram ostras por causa disso. Agora os celulares são lisos. Daquele vidrinho que quebra, daquele vidrinho que rasga, risca. Aquele vidrinho que você resolve guardar no bolso uma lixa de unha e um iPhone fantástico. Aí o seu iPhone está com uns riscos assim sensacionais. Aí você paga 700 reais para trocar o vidro. Bom, o que vai acontecer com LED dobrável? O que vai acontecer com LED dobrável? Você vai poder ter o telefone que cabe na palma de uma mão porque ele dobra. Eu vou poder ter um tablet que tem 7 polegadas mas se eu não tenho saco para isso ou eu estou ficando meio presbíope você vai lá e plá 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 você tem um negócio que tem o tamanho do estadão e não sofre com o vento. Você fala assim que lindo, né? Você não pegou aqueles porque assim você abre o jornal no domingo você tira 3 quartos dele que são aqueles aqueles papéis inúteis que as pessoas estão tentando vender algo e aí você pega aquilo que vale aquilo que vale voa. Então não, agora você desdobra à medida que tiver o seu interesse. Você imagina por exemplo os usos disso para a Playboy ela vai poder fazer uma página central que desdobra assim infinitamente. Bom, ok, mas o que muda no e-commerce? O que muda agora pragmaticamente no e-commerce que diz respeito a vocês além dessas coisas grandes? Bom, a primeira delas é a diz respeito ao que está acontecendo nos Estados Unidos. claro porque é o maior mercado. Projeto lucrativo. Economia em crise impede a ideia de Angel ou diminui minimiza a ideia de Angel. Então a gente não teve uma bolha que estourou como em 2001 mas a gente está tendo claramente uma restrição a ideias muito bizarras. Ou a ideia é pequena e ela é fundiada com pouca verba em cima de projetos de investimento coletivo como Kickstarter aqui no Brasil Catarse ou ela não vira. Então é ótimo porque aquele material de expectativas infladas e frustradas que acontecia que era muito comum no ambiente das startups começa a desaparecer. Hoje ou o projeto ele se mostra interessante viável divertido ou ele simplesmente não acontece. Outra coisa que está acontecendo e finalmente é aquilo que a Apple já sabia há um certo tempo que é uma marca com personalidade. as marcas são, com perdão do termo técnico bundamoles extremamente bundamoles quando surgiram as redes sociais era impressionante parece que todas as marcas tinham se bundamolizado um cara falou assim eu fui no NIC e a água com gás estava sem gelo o NIC ah meu Deus deixa eu te dar a Suície presidencial você vai na TAM o avião da TAM atrasou 4 nanosegundos peraí que eu vou te dar um avião inteiro de presente eu nunca vi isso o consumidor sempre reclamou e as marcas eram bundamolísticas assim de um jeito incrível a Apple ela fez uma coisa nesse ponto ela é admirável ela falou assim olha eu vou trocar o formato do carregador do iPhone por quê? porque um eu posso porque dois eu sou escroto e porque três você é idiota e ela droga todo mundo fala yeah Steve Jobs I love you você fala pelo amor de Deus o que está acontecendo? bom depois de coisas tipo super seismic fez McDonald's vender maçã e eu juro estou indo ao McDonald's por quê? eu vou comprar uma maçã meu amor sabe aquela história? é meio como sei lá a reportagem que fica atrás da foto da mulher pelada na Playboy não meu bem eu estou guardando essa matéria por causa da reportagem a ideia é a mesma quer dizer o McDonald's vendendo maçã então o que está acontecendo hoje? são marcas com personalidade tudo bem elas continuam mentindo mas até a propaganda é a arte de fazer marcas mentirem mas você pega a Coca-Cola falando olha uma Coca-Cola tem 120 calorias eles estão lá falando olha nossa engorda mesmo e você pode por exemplo nadar 150 metros de borboleta para gastar meia garrafa de Coca-Cola ele não diz isso você pode dançar mais você pode pedalar mais você pode sorrir mais por que não fala assim que você tem que levantar você tem que levantar 40 quilos do supino em 70 repetições para gastar aquilo ali por que? afinal de contas a propaganda ela pode fazer melhor do que isso então o que vai acontecer? marca com personalidade gostou? gostou? não gostou? o que você está fazendo aqui na minha loja? a minha loja é para alguém porque hoje em dia todas as lojas são para todo mundo e a hora que todas as lojas são para todo mundo o que você faz? você compra sapato no da Fit porque é mais barato coisa importantíssima analítica e estratégica já falei disso repito e vai ter gente muitíssimo mais qualificada do que eu tipo o Sereto por exemplo vou falar de analíticos mas uma pesquisa feita de CIOs mostra que as principais coisas que eles vão investir vai ser em cloud modernização e virtualização quando eles chamam de modernização eles estão falando em mobile 70% ou seja 70% das pessoas que mexem com informação nas empresas CIOs estão falando em mobile 55% mais da metade estão falando em analíticos quase tantos ainda estão lerdo estão falando em social media e um monte de gente falando em serviços diretos então essas vão ser as grandes mudanças que vão acontecer e o que acontece nos grandes acontece nos médios acontece nos pequenos e o que está acontecendo está acontecendo mais experimentalismo experimentalismo é ora a partir do instante em que eu tenho analíticos vamos entender experimentalismo como matemática entendam experimentalismo não como olha eu chamei uns hipters fedorentos da Vila Madalena eles vieram com as suas vespas, chapéus e bigodes e falaram tiveram uma ideia sensacional desenhando na minha parede de vidro vamos falar em experimentalismo como matemática como uma conversa com engenheiros pense em experimentalismo como resultado da seguinte equação um eu conheço meu consumidor por quê? porque eu faço pesquisa de verdade e tenho analíticos tenho histórico etc dois eu tenho personalidade por quê? porque meu consumidor agora aqui sei lá Puma, Nike, Adidas etc é tudo o mesmo tênis feito na mesma fábrica da China então eu quero personalidade então um eu conheço meu consumidor dois eu tenho personalidade três eu tenho analíticos e analíticos me acompanha bem quatro eu tenho que entregar pra ele uma experiência que seja a única que o conheça e que eu vou poder saber na hora se ela deu certo ou não o que vai acontecer? vai acontecer Oscar Freire hoje em dia se você olha para o mundo do e-commerce ele é mais ou menos um shopping no Largo 13 as lojas são todas iguais elas vendem quase as mesmas coisas não, shopping no Largo 13 é muito feio de dizer você está na Polônia você está na Bulgária você está num país que ainda não entendeu que o comunismo acabou e tudo tem aquela mesma cara de comunista tipo Suécia qual é a ideia agora? você está na Ikea e comércio no geral é a Ikea toque, toque a hora que você sai desse mundo você vira Oscar Freire em que um chinelo de prástico vira uma galeria toda bonita colorida etc lá Havaianas você fala pera, pera, pera eu lembro do Chico Anísio falando, né não descola não tem cheiro e não solta as tiras então essa essa tem aquilo ali se Havaianas faz aquilo imagina você que tem um produto que acredito eu que seja melhor do que um chinelo de prástico outra coisa importante é a computação vestível o Google não foi o primeiro o Google só foi o que fez mais hype a Oakley foi a primeira por que a Oakley foi a primeira a fazer um óculos digital? porque é muito mais fácil primeiro que eu tenho um óculos desse tamanho lembra? o primeiro celular veio num carro por quê? porque só o carro aguentava a bateria então eu tenho um óculos desse tamanho esse óculos desse tamanho foi feito pra quem? pra quem tá na praia não idiota pra quem tá descendo uma montanha numa pranchinha de quase madeira a uma velocidade imbecil o que eu vou fazer? vou tocar um gato tocando piano ali? não porque aí é homicídio doloso não é porque assim a hora que eu ponho o gato lá o cara ripau morreu é homicídio doloso porque eu tenho culpa então veja o que eu vou colocar ali? vou colocar GPS vou colocar um monte vou colocar analytics analytics de monte vou colocar uma série de informações que vão medir a trajetória do cara vou avisar os amigos dele onde ele tá vou comparar ele com os amigos dele mesmo que ele desçam pistas completamente diferentes a Oakley fez isso ela pegou um óculos enfiou um molho de software ficou um sucesso o porquê que o Google tá demorando tanto pra lançar o Glass porque não é fácil porque o Google Glass ele não pode ser enorme feito o Oakley Glass ele tem que ser leve ele tem que ser fino ele tem que ser multigenérico mas ele virá e como ele viram outras coisas pedômetros a gente já tem a gente já tem uma série de coisas agora a gente passa a ter cinto camiseta, roupa, etc avançando um pouco mais já pra ir pro final porque eu já vi que meu tempo já tá muito perto do fim mas eu como vocês nem notou ele passar quer dizer, vocês notaram mas são educados eu não notei porque eu sou escroto a gente vai ter aplicativo pra tudo da balança ao painel do carro a minha balança tem o endereço IP e ela me avisa pelo celular eu sei, acabou eu sei, calma não precisa vir já me falaram aqui na tela ali a minha balança avisa pelo celular que acabou a bateria também avisa que eu engordei Facebook Graph vai me dar um monte de informações digitais se você acha que você tem em mídias sociais é relevante olha o que o Facebook tem ele é o maior álbum de fotos do mundo ele tem mais de um bilhão mais 240 bilhões de fotos e um trilhão de conexões realidade aumentada vai começar a cada vez ser mais prática por que que realidade aumentada não era prática ainda? porque eu não tinha gente suficiente dando informação a hora que você tem Foursquare a hora que você tem Pinterest a hora que você tem Tumblr a hora que você tem Twitter a hora que você tem Instagram a realidade aumentada faz sentido aumento de e-commerce aumenta cibercrime então preparem-se para ter cibercrime de um jeito nunca antes imaginado e se o cibercrime aconteceu no seu ambiente você é parte da culpa então isso prepare-se que isso será grande pós-TV pós-TV não é aquela TV com aplicativos ninguém quer uma TV com aplicativos ninguém quer uma TV que eu faço assim 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 como é que você assiste TV? você senta ali coloca uma lasanha em cima da barriga e fica assistindo TV o que eu quero que a minha TV faça? eu quero que a minha TV faça assim muda de canal quero futebol pôr umas mulher pelada aí então basicamente o que que ela é? reconhecimento biométrico ela sabe quem está na frente se entrar um filho adolescente e falar põe mulher pelada vai falar né, né, né tá pensando o que? aí o moleque hackeia e boa então ela vai ter reconhecimento de movimento reconhecimento de voz vai ser social seus amigos estão vendo isso aí você quer ser um Zé Mané que não faz ideia de quem é Carminha? base de dados Facebook a página inicial do Facebook é televisão você está lá quantas vezes você se sentou no banheiro olhando o Facebook e quando você percebeu você estava fazendo uma tatuagem no formato oval nos seus glúteos porque você não conseguia sair dali vendo as inutilidades que seus amigos mandavam indo pra acabar essa é a penúltima saúde esperta a gente está vendo um enorme enorme crescimento em saúde e quando a gente pensa em saúde o nego pensa em FMRI não, nada disso saúde pequena saúde preventiva saúde com um pedômetro preso na sua cintura saúde como um colar com acelerômetro saúde como medição de DNA por 90 dólares saúde como isso aqui que é uma capinha de iPhone que mede o... faz um eletrocardiograma do cara o cara segurou ela faz pi 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 e mostra o eletrocardiograma dali pra você é claro é uma nerdice qual que é para um médico o cara apareceu suando ele apertou colocou ali ele falou assim pá, manda o cara adiado pra sala de operações ou seja aquilo que custava uma fortuna agora custa 199 dólares e aceita cartão então em resumo no mundo deste contexto aqui tudo parece mudar mas o essencial continua o mesmo tudo está sendo traduzido em informação e está se tornando quantificável e o que que você deve fazer você deve deixa eu só acertar aqui você deve ser generalista e pragmático você não pode mais competir com bases de dados intercaladas complexas e referenciadas você tem que pensar em formação e ensino porque não tem nenhuma escola nenhuma em nenhum lugar do mundo para de falar Harvard para de tratar Harvard como se fosse o Brad Pitt não tem nenhuma escola no mundo que educa você para fazer o que você faz hoje imagina o que você vai fazer na frente você está no meio da exponencial pedir para parar o mundo que você quer descer não vai dar certo porque vai quebrar a cervical então a minha recomendação ela está diretamente ligada àquela meme que todo mundo espalha só que todo mundo já viu isto isso normalmente tem duas frases e eu só passo só ponho em uma frase que é sossega recomponha-se para de dar xelique ame vista a roupa novamente e o resto é com você muito obrigado agradeço agradeço Obrigada.